Oi pessoal, meu nome é Humberto e esse é o vídeo de apresentação do meu canal literário Primeira Prateleira. Aqui é o vídeo de apresentação, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Humberto Konzo Jr. Eu sou formado em Biologia e História pela USP e, entre outras coisas, eu sou escritor. Eu comecei a escrever desde cedo, com 14 anos eu já escrevia poesia, e com 16 anos meu pai bancou a publicação do meu primeiro livro, que chama Tudo ou Nada, é um livrinho curtinho de poesias que eu escrevi ainda quando eu estava no ensino médio. Bom, e depois de muito tempo eu publiquei esse livro aqui que chama Bichos Sinistros, é um livro sobre ratos, baratas, aranhas e escorpiões. É um livro informativo, tá, para o público infanto-juvenil, e que passa curiosidade sobre esses bichos de uma maneira agradável e que desperta a curiosidade da molecada. Depois eu publiquei esse outro livro para a criança, que chama Descobrindo os Bichos do Jardim, que também é para apresentar os bichinhos do jardim para a criançada, para usar em passeio pelo jardim. É um livro que já vendei mais de 3 mil cópias. Bom, nós vamos falar de todos esses meus livros depois, provavelmente eu vou fazer um vídeo individual para cada um, para falar um pouco deles. E o meu último livro, o último, o livro mais recente, que eu publiquei agora no final de 2014, também pela WMF Martins Fontes, é esse aqui, Morcegos, pernilombos, pulgas e outros sugadores de sangue. Também no mesmo esquema, um livro informativo, com ilustrações de estilografura, feita pelo Eduardo Ver, e também está bem bacana a gente falar dele mais para frente. Tem vários canais literários aqui no YouTube, e muita coisa legal, né? Mas eu resolvi fazer esse canal para preencher um vácuo, preencher um espaço que eu acho que está faltando um pouco. Então, eu acho que como diferencial, eu pretendo com esse canal falar bastante sobre livros infantis e infanto-juvenis, livros para crianças. Então, livros como esses que eu escrevi, falar sobre os livros da Ruth Rocha, da Eva Furnay, do Ilan Bremen, falar sobre Pequeno Príncipe, Menino Maluquinho, esses livros para criança. Os meus filhos, eu tenho uma menina de 10 anos, um menino de 6, e eles ficam no YouTube assistindo vídeos sobre Minecraft, sobre penteado, sobre como fazer bonequinho de biscuit, mas eles adoram ler também. E aí eu pensei, poxa, não ia ser legal se tivesse um canal no YouTube para falar sobre livro para as crianças? Então, esse vai ser meu foco principal nesse canal. Eu também quero falar muito sobre, que é outro espaço que eu acho que tem, que pouca gente fala nos canais literários, são sobre livros informativos, livros sobre história, história mundial, história do Brasil, sobre biografias, livros de ciências, de curiosidades. Então, esse vai ser outro tema constante aqui no Primeira Prateleira. Mas também não vai ser só isso. Eu também vou falar de romances, de uma maneira geral, de livros de ficção científica, livros para adultos, apresentar autores brasileiros. Eu tenho lido bastante dessa nova geração de autores brasileiros. Tem muita gente boa por aí, como o Rafael Montes, Daniel Galera. Então, eu sempre vou estar falando desses livros também. Bom, então, por que o nome do canal de Primeira Prateleira? Justamente como o foco do canal vão ser os livros infantis, infantos juvenis, eu pensei nesse nome porque é justamente na Primeira Prateleira que a gente guarda esses livros que a gente ganha quando é criança. Os primeiros livrinhos que a gente vai formando a nossa coleção. Então, muita criança tem o orgulho da sua Primeira Prateleira de Livrinhos. Bom, então é isso. Esse vídeo é curtinho, só para apresentar o canal mesmo. A princípio, a ideia é fazer um vídeo pelo menos uma vez por semana. Eu ainda estou aprendendo, então eu preciso aprender a editar direito e a melhorar os vídeos. Então, tem muita coisa para aprender. Então, demora um tempo maior para fazer esses vídeos no começo. Mas eu quero ver se logo, se antes de uma semana eu já lanço um primeiro livro falando de um livro infantil. e a princípio eu estou com a ideia de começar falando sobre o Pequeno Príncipe. Então, se você gostou da ideia do canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, ficar sabendo quando os vídeos forem sair. Eu vou deixar os links na descrição, os links do meu Facebook. Bom, tem aqui na página o link para o Facebook, Instagram, para o Twitter. Então, dá um like aí, curta esse vídeo e logo, logo eu venho com o próximo. Um abraço, tchau, tchau.